Mais um vídeo. Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho. Deixe seu like para poder engajar esse canal aqui. É aquele negócio, né? Mostra para a plataforma que você gosta de conteúdo. E me segue no meu Instagram. Primeiro link da descrição. Lá você vai ver os melhores memes da internet. E, é claro, essa carinha aqui de galã de novela mexicana. Junto, misturado com o príncipe inglês. Olha o demônio! Bom, pessoal. Mais uma semana maravilhosa. E, é claro, que eu estou falando isso para mim e para você que está aí do outro lado. Eu não estou falando para o José Serra, que está sendo investigado pela Lava Jato por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht teria pago ao José Serra 4,5 milhões entre os anos de 2006 e 2007. E 23 milhões entre os anos de 2009 e 2010. E, com isso, a gente conclui o quê? Que seu bane do Cipsos existe verdade. Olha só que loucura. Com essa investigação toda em cima do José Serra, agora, toda vez que o José Serra vê um carro da Polícia Federal, ele faz essa cara aí. Serra! 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 Responde para a gente aí, Serra! Isso que é empolgação, né? O bicho está empolgado, né? E agora você vai ver como que o mundo está ficando doido. Uma ex-senadora do PT admitindo em live que o Bolsonaro tem popularidade e que ele tem feito muito pelos mais humildes. Olha só, hein? Quem diria uma pessoa do PT admitindo isso? Se fosse do PR, Partido Rivotril, eu até iria entender. Mas agora, do PT, isso para mim é novidade. Então, vamos ver o vídeo dessa ex-senadora admitindo que o Bolsonaro tem feito coisas para os mais humildes. E é claro, né? Ver a cara do senhor que estava na live com ela, ele ficou com cara de bunda. Por quê? Porque ele não podia cortar ela. Ia ficar muito constrangedor. Ia ficar muito chato se ele fizesse isso, né? Então, já compartilha. Deixa o seu like, que ajuda muito, meu querido. E chama toda a família para poder rir junto com você. O que é Jair Bolsonaro no meio dessa coisa toda? Como é que você vê a atuação dele? Primeiro, eu acho que a gente não pode desprezar que ele tem estratégia. A gente tem a mania de dizer que ele não tem estratégia. Ele tem estratégia sim. O grupo dele tem estratégia. Está se desentendendo com algum. Talvez alguns estejam começando a se aborrecer com ele porque ele acorda uma coisa de manhã, de noite ele faz outra. Ontem mesmo, o pronunciamento dele foi na ponta mão do que ele falou de manhã. Então, pode ser que já tenha um grupo meio aborrecido, mas não para largar a mão, né? Para salvar alguma coisa. Ele tem estratégia sim, né? Olha a cara do senhor, de quem quer pedir para ela ficar quieta, mas não pode. Não pode, senão dá ruim. Senão dá ruim. Inclusive, dialogar com mais pobre. Eu fiz uma fala dessa no outro diretório. Ele fez muitas medidas que dialogou com pobres. Liberar FGTS. Quem sacou FGTS foi pobre. Carteira estudantil virtual dialogou com os estudantes pobres que faziam 40, 50 reais por uma carteira. E assim por aí vai. Muita coisa que ele foi fazendo também, tanto que ninguém pode nem dar que a popularidade dele melhorou muito, inclusive no modesto que é o ícone. Então, a gente não pode desprezar as estratégias dele. Não é uma pessoa descartável e fácil, não. Ele não vai, se ele tiver, mesmo que os deles, a parte dele, que eles descartarem, ele vai dar um trabalhinho. E nós, embora a gente esteja na nossa discussão, infelizmente, a maior parte da discussão é fora Bolsonaro, ou o Bolsonaro não pode ficar. Quer dizer, a palavra de ordem. O nosso partido, infelizmente, perde o tempo todo de início, como se essa palavra de ordem fosse a salvação da lavoura, e não é. E isso eu vou dizer também agora de tarde. Você bota qualquer palavra de ordem. Até mesmo fora Bolsonaro. Quem é que vai se importar com isso? Quem é que vai ler essa resolução? O que é que vai acontecer se a gente botar fora o Bolsonaro? Ela falou tudo que o PT nega há anos e ainda admitiu que a popularidade do Bolsonaro cresceu no Nordeste. Esse é o momento que a Maria do Rosário surta e começa a falar o que é isso e depois vira meme. Agora, você observa que o negócio está ficando feio para a esquerda quando até o pessoal do PT começa a observar que o Bolsonaro tem popularidade, é difícil de ser derrubado e tem feito coisas para os mais humildes. Aí você observa que o negócio ficou feio. Só para você ter uma noção, só no primeiro ano de governo, o Bolsonaro economizou 14 bilhões do nosso dinheiro. Dinheiro público. E se fosse o Lula? Já tinha mandado nosso dinheiro para Cuba. Ou estaria investindo em alguma cachaça. Eu não sei. Mas estaria fazendo alguma coisa que a gente não ia estar sabendo. O Bolsonaro deu o 13º do Bolsa Família, zerou os impostos para os medicamentos de câncer e de AIDS, fez o programa de salinização das águas do Nordeste, fez o Brasil voltar aos 25 países mais confiáveis para se investir, e isso tudo o Brasil parecendo um subaco na feminista. Agora, você imagina se o Brasil estivesse bem economicamente? Você imagina? Muita gente não enxerga isso, mas eu tenho certeza, se o Brasil não estivesse sendo assaltado durante esses anos todos, o Brasil estaria voando economicamente. Não precisa ser uma pessoa muito inteligente para poder ver isso não, né? Isso aí acontece na nossa carteira. Se a gente não gasta muito dinheiro, vai sobrar dinheiro para a gente fazer um monte de coisa. Agora, se a gente gasta dinheiro igual o Lula comprando cachaça, com certeza não vai sobrar nada. Isso é uma questão de matemática e lógica também. Pode perguntar para a Dilma se você tem alguma dúvida. Bom, comenta aí o que você achou dessa ex-senadora do PT falando verdades para os petistas. Você acha que ela se curou? Ou foi apenas um deslize? Comenta aqui embaixo. Se você não achou nada, comenta para engajar e compartilha esse vídeo nas suas plataformas que ajuda muito a engajar o canal. Assista o vídeo anterior a esse, que é um policial brigando ao vivo com jornalistas da CNN. Está muito bom. Clica nesse vídeo, compartilha, que com certeza, além de rir, você vai ficar bem surpreso com as coisas que acontecem. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde? Mas você sabe aonde a gente se vê, meu querido. A gente se vê no próximo vídeo.